Ei bobo, ele é SBT, isso aí do pedão do que tu pra caralho Só de ministra mano, tão perdendo a vários amigos no bagulho, tá ligado? Mas não vai deixar de exejar nunca mano Mas lembra um dia o nosso patrão, falando foi o poder mais irmão Se cuidar aí que o bagulho tá doido, aí na pista tá mó pirimbo Tá pedindo do rei mané Chegou de liberdade, demora reizinho, tamo juntão melhor Tamo junto de agora, liberdade pro neguinho Do nada eu olhei e falei assim, lágrima rola, só falta o neguinho Só falta o patrão, não demora De vez em quando o mano total chora Mano Ribeiro rouba a pergunta toda hora Ó saudade do Flamengo com a perreta Só falta você Aí meu porra, ele é SBT, isso aí do pedão do que tu pra caralho Pergunta o que tá acontecendo então É só soltar o nosso patrão Só falta você Só falta você O Flamengo tá preso, mas não tá morto Ô liberdade! Uma etapa lá no sofrimento Só sabe mesmo quem passou lá dentro Uma gestão na casa de pedra Só me serviu pra ver quem fecha e não fecha Só a minha dona e a minha coroa Foi dez a dez e me deixou de boa E aqueles que abandonou Tem nada não, Deus abençoou Tem nada não, Deus abençoou Mano Guerreiro Mano Ribeiro Mano Salomão Tá mais pra fortalecer, mano Os amigos aí, ó Que tá pra ajudar Tamo juntão, mano Igual o mano total falou pra mim A união que faz a força, mano Junto a gente é mais forte Mano Ribeiro confirmou o papo Mano Salomão com a inteligência A gente bota pra frente, mano Onde pesado do nada parei, pensei Só falta o mano peixe Na vila tá tudo triste Total baqueia, mano Ribeiro e rouba A gente baqueando Dia a dia a nossa tropa Perimento montado, bota fogo e o bar do Zé Se tu bruta lá no copa Você sabe como é O moleque descontrolado No miolo da favela De Guaró falo no rádio Ganhei foi de canto e cautela Lá no fronteira, saudade do bigodim Saudade do menor que partiu Saudade do menor tipo assim Saudade do marim O marim MC Baile rola, vá lá no copo Mano peixe falava assim De Guaró represento Pode que mandar o vivo E se o brindado em bicar Na vila a gente é o bicho Vários amigos Que se conta privado E qualquer dia Arrebenta essa porrada de cadeado Parro do bom Parro do bom Oi liberdade Eu peço pro nosso patrão Parro do bom Parro do bom Saudade que tu faz Aqui no meu coração Bonde pesado Baqueando o dia a dia É conexão direta A Coreia e a Vila Terra prometida Antigo 48 Sabão pisou Foi lá dentro E botou o bagulho doido Vê cá fica tranquilo Qualquer dia Qualquer dia Toma aí A vintém lá do céu sim Pra gente Empeidar a baixinha Barro do bom Barro do bom Saudade que tu faz Aqui no meu coração Bonde pesado Baqueando o dia a dia É conexão direta A Coreia e a Vila Nem novo E nem SBT Isso aí Tupida